Bom dia, bom dia a todos os inscritos e amantes da pesca do canal Guerreiros do Mar Rapaziada, tamo aqui falando diretamente da Praia do Iguape Hoje vai ter um evento aí rapaziada, um evento aí de corrida de jangada Onde aí são mais ou menos, olha o tamanho da onda, olha Aí o tamanho do Bracimar meu amigo, olha aí Desceu? Onde vai ter mais ou menos aí uns 10 a 15 participantes É um evento pequeno comparado aos outros Mas é um evento de confraternização É uma tradição que a gente tem aqui no nosso lugar Que é corrida de jangada, mas infelizmente devido a pandemia aí Ela passou dois anos aí sem acontecer E hoje com a organização da comunidade Os demais comerciantes e patrocinadores aqui Estão podendo nos promover esse evento aí Que é de extrema importância pro pescador Que pra gente é considerado aí como a festa do pescador É um momento que muitos companheiros vêm de outras praias E vêm participar juntamente com a gente Além de participar, traz amigos e familiares Com isso cria aquele ambiente de amizade Aquele verdadeiro sentido da união e a confraternização do pescador Então é isso aí O vento tá um climazinho meio chuvoso Climazinho meio chuvoso Nublado, né? No caso O mar aí tá com uma coloração muito bonita Uma coloração aí azuleada Só que É... Divido o tempo nublado aí Não tem como Mostrar pra vocês Mostra da lei que hoje a praia tá lotada Hoje é domingo, né rapaziada? Depois aí do Natal em família aí O povo Os pessoas aí vêm pra praia Curtir um pouquinho da praia E desfrutar das maravilhas de meu Deus Que no caso É o mar, né rapaziada? Tudo acendo aqui pra praia Daqui a pouquinho eu tô de volta aí Espero que vocês deixem o seu like Comente Que é de extrema importância o seu comentário Desde já eu quero desejar um... Mesmo que atrasado, né? Um Feliz Natal para todos os inscritos É... Do nosso canal E... Um Feliz Ano Novo, né? Também adiantamento também Um Feliz Ano Novo pra todos E é isso aí Daqui a pouquinho eu tô de volta aí Pra poder mostrar aí os preparativos A largada O percurso O meio da viagem E a chegada, rapaziada E a festa do pescador, né? Eu vou estar mostrando isso aí tudinho pra vocês Beleza? Valeu! Bom, meus amigos Tamo aqui já na praia Meu irmão já se maquiai Competi nessa daqui, ó A largada aí do Homem Pedra Nosso amigo Plezer aí Da Barra da Sucatinga Filho do Lobinho Meu irmão já se maquiai Ali nos tais Olha o Marquinho aí Olha onde o Marquinho tá, galera Então aqui tem gente de todo lugar aqui, pessoal De todo município aqui Tem pessoas que vêm prestigiar Uma brincadeira sagia Uma brincadeira gostosa de se ver Muitos turistas na praia também Que chegam, que nunca viram, se admiram Que na realidade é como se fosse Uma vaquejada pro vaqueiro Uma corrida de carro Pra quem gosta de carro Ou pra quem gosta de moto Tipo Toda Toda Todo meio de transporte Tem a sua competição Meio de transporte De trabalho Tem a sua competição E nós aqui não é diferente, não O clima aí tá deixando a desejar Tá um pouquinho chuvoso Parece até tarde Mas por incrível que pareça São 11 horas da manhã Tamo aqui abrindo a vela Tem o outro O outro pessoal ali preparado Preparando ali, ó Essa embarcação vai competir Tem uma turma ali já fazendo O fogo ali, ó Pra comer um Um torradinho aí Um cozido Ali é o pessoal que vai pra baliza O pessoal que vai Que vai sinalizar o percurso todo Pras embarcações que vai competir Que a gente chama aqui de baliza Então é isso aí É uma baliza móvel Vou mostrar aqui o Eduardo Que comprou o package aqui do meu irmão Então é isso aí Tá faltando pouquinhos minutos aí Pra dar início aí A regata Nosso amigo de Elsa aí Tá ali na torcida E é isso aí Daqui a pouco a gente tá de volta aí Pra tá mostrando aí O preparativo pra largada E a largada, rapaziada Valeu Bom, rapaziada Tem uma jangada Tem uma abacação já ainda aí O jangador me peda ainda Pra posição já Aí o nosso amigo Alex Pacheco aqui Tá mais bonito ele Tirou a barbinha Aí a galera que tá indo Tá indo Já pro ponto, né Que no caso é lá Onde tá aquela de vela branca Lá embaixo Onde tá aquela de vela branca O ponto de partida vai ser lá Já vai, já vai Ela já vai se direcionar pra lá As pessoas aqui Que tá na praia Ficam observando, né Essa tradição do pescador Essa coisa bonita Que é a arte de pescar no mar E da diversão, né Que no caso é a competição Fica aí o registro pra vocês Olha O que tá pegando é o sol aí Que não tem, né Mas é assim mesmo Não, vai ser a competição O lugar vai todo mundo pra lá O ponto de partida vai ser lá Tava previsto pra 12 horas Mas eu acho que não vai ser 12 horas Vai ser mais Realmente Não, porque não Não, até Não tem previsto pra isso aí não Mas Vai fazer A próxima que tiver Vai ser toda Bom, meus amigos Já tamo aqui no preparativo Já Da largada Mais ou menos aí Meio dia E alguma coisa Turma que já tá se preparando Já pra Pra poder dar o início Da largada Tá amarrando aí O pau de suporte Que seja aí a tranca No caso É a nossa É É É É É É É É a toma favorita Fabrício aí Mestre Juvenaz aí Que é um dos caras mais Conhecido aqui na praia Aqui na nossa região É o Multicampeão aí É o cara a ser batido Aí o Juvenaz Favorita aí é ele Rapazes É na embarcação aqui Até o Minho Favoritismo aí Essa equipe aí Que já é acostumada a ganhar Já Multicampeão já Aí Daniel Daniel Cabeção da Canoa Onde é que tá o Diego Tinha embarcaçãozinha do meu irmão A praia é muito lotada É uma coisa muito querida Aqui por a gente A regata artesanal Aí ó Tamanho da vela da criança Tem o outro aí Outra embarcação Esse aqui do Homem Pedra Turma aqui Tá todo mundo nos preparativos Já tá preparando aqui o Enquanto tá aqui os preparativos Tem uma bandazinha local aqui Prestigiando aqui o nosso evento A bandinha ali tá tocando ali Naquele estabelecimento Muita gente na praia Todo mundo aqui na expectativa Da largada Aí meu irmão já se mali Meu irmão já se mali Aqui nos preparativos É isso aí rapaziada Daqui a pouco eu tô de volta Aí pra botar a marcha na largada Aí o bonitão é lindo Dá uma lombuzava aí Ele vale essa aqui Ele vale essa Então é isso aí rapaziada Daqui a pouco eu volto aí Pra tá mostrando aí É a largada né No meio do percurso E a chegada aí pra vocês Valeu Bom rapaziada Tamo aqui ó Tá nos preparativos da largada Vai Ei irmão Vai 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 irmão Vai 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 Aí ó Aí ó Já deu a largada já Rapaziada Todas essas embarcações aí rapaziada Todas Todas Sem exceção O carpinteiro é esse cidadão aqui ó Não sabe ler nem escrever Mas tem um talento que Deus deu a ele De fazer essas embarcações aí Todos são filhos deles Todos são filhos deles aí rapaziada Tudo foi ele que fez aí Ainda tem mais ali ainda O homem aqui é o artista daqui da nossa praia É o rapaz aí ó Já deu a largada aí rapaziada Já deu a largada Lembrando aí que o mar tá um pouquinho violento Não é muito comum pra essa época do ano O vento tá um pouquinho calmo O vento Mas é isso aí Todo mundo aqui tá na atividade Graças a Deus Tá dando certo O evento tá acontecendo Lembrando aí que tem um pouquinho De tempo de chuva ó Tem muita torcida aqui na praia Aqui Muitos torcedor E é isso aí rapaziada Consegui registrar o momento aí Essa turma que tá dentro da água aí É a turma que tá segurando as embarcações Os proprietários Os amigos Os torcedores Tudo junto E os outros torcedores Os espectadores Estão aqui Acompanhando aqui Atenciosamente Pra daqui a pouquinho Quando elas cruzarem lá A primeira baliza Que elas vão fazer Três pernas São três balizas Que elas vão fazer E quando elas contornarem a primeira Vem a segunda E vem a terceira E da terceira Eles vêm pra terra Então daqui a pouco Eu tô mostrando aí Pra vocês aí Quando eles cruzarem a primeira perna Que vinha aí Os primeiros colocados A gente vai tá mostrando pra vocês aí Beleza Daqui a pouquinho A gente tá de volta aí Valeu Bom rapaziada Já estamos aqui já As embarcações Já fizeram A primeira perna aí Tá vindo aí Primeiro lugar Como eu falei No início do vídeo aí Paquete do Matheus aí A equipe aí Juvenazo Dieguinho E Mestre Fabrício aí Vem aí Primeiro lugar Segundo lugar aí Vem Clésio No paquete do Homem-Feda E Terceiro lugar aí Vem a disputa aí De Thelminha E Tainá Que é o bote do Mike Meu irmão Aí vem aí Passando aqui A primeira perna aqui Tem uma galera Aqui boa Aqui na torcida Galera aqui Vendo aqui O desenvolvimento Aqui o resultado Tem muito dono Proprietário Embarcação Torcedor Turista de fora Gente de fora aí Prestigiando aqui O nosso evento Então vem aí A equipe aí Lidera Na embarcação Thelminha Liderando aí A prova Juntamente aí Com a jangada Do Homem-Feda E a Thelminha E a Tainá Lembrando aí Que a distância É bem curta De um para o outro Todo mundo aí Vem pertinho É isso aí rapaziada Daqui a pouco A gente volta aí Para mostrar Eles fazendo a segunda perna E a terceira E a chegada Valeu Aí rapaziada Aqui lá Já estão fazendo Aqui a segunda perna Já Vamos fazendo aqui A segunda perna Já O primeiro colocado Lembrando aí Que está estragando Aqui é só O clima Ao mesmo tempo Galera que está fazendo Aqui a primeira perna A segunda baliza Já Infelizmente aí Mas não vai ajudar Mas a segunda bandeira Está aqui Pertinho Então está aqui A disputa Do bote do meu irmão E o bote do Matheus Pequeno Muito bonito aqui O evento Galera aqui Todo mundo prestigiando Aqui Observando Cada detalhe Então é isso aí Daqui a pouco A gente volta aí Quando eles estiver Fazendo a terceira perna A gente vai estar mostrando O desenvoltor Mas Muito provavelmente O primeiro lugar É do nosso amigo Do nosso amigo Juvenaz Juntamente com o Diego E o Fabrício Valeu Daqui a pouco a gente volta Valeu Bom meus amigos Era o sexto participante Quando ele estava treinando Aconteceu um acidente Com ele Ele acabou virando O dono Acabou tendo Um certo prejuízo E Ainda pegou Uma grande Quase vira de novo Está sem sorte Faz parte Ele já sofreu Um acidente Agora de manhã Que ele acabou virando E No decorrer da regata Ele acabou quebrando Um pau Que é a tranca Que é o pau Responsável Por Abrir a vela Então é isso aí Fica a frustração Mas Lembrando que faz parte Da Da competição Que nem qualquer carro De corrida Que vai pra Corrida Ver o motor quebra Alguma cor do tipo Então faz parte Fica aí o resisto Mexe o albinho aí E eu quero mostrar Pra vocês aí Que as embarcações lá Estão um pouquinho longe Mas Creio eu Que aí dá pra ver Juvenazo já trouxeu Já fez a primeira A segunda perna Já Agora vai pra terceira perna Que é a terceira baliza E a chegada aí Daqui a pouco Eu estou mostrando Pra vocês aí Quando eles cruzarem Fizerem a terceira baliza Que já vinha Chegando aí Eu vou estar filmando Pra vocês aí Beleza? Valeu Bom meus amigos Aqui estamos aqui Na parte da chegada Resistindo aqui A chegada aqui Dos nossos amigos aqui Juvenazo Mestre Fabrício E Dieguinho aí Como Era de se esperar É a equipe a ser batida Tem que Tem que dar os créditos Pros caras Que os caras merecem Os caras são 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 os melhores Que tem aí mesmo E Ele faz a parte deles Ele faz a parte deles Deus faz a Deus abençoa Toda profissão Tem melhor do que os outros Fica aqui a alegria Da rapaziada Aqui Aqui é o dono aí Rapaz O Matheus aí O dono É o dono aí Qual que é a alegria Aqui Isso aí rapaziada A equipe a ser batida Pra onde eles vão Eles Eles arrastam aí tudo E a gente tem que dar os parabéns Parabenizar bem Porque Em todo canto Tem Tem Melar que os outros Meu Deus Obrigado Um abraço Beijo Aqui A comemoração Tá mostrando aqui Tá mostrando aqui O meu irmão Daí de ouro O Jocimar Fica aí Com o segundo lugar A jangada aí Do Homem Pedra Mexiclésio aí Mexiclésio Fazeram se não me engano O primeiro lugar O primeiro lugar Acho que é uma premiação De 500 reais O segundo 300 Tem o terceiro Quarto aí Todo mundo fica feliz aí O importante aí Foi A brincadeira Aí o João Paulo Desampoador Foi um alôzão Pra galera Desampoador aí Um alôzão também Pra galera Da Iparana Um alôzão Pra toda a galera Da Iparana Muito obrigado A cada um Que assiste Nossos vídeos aí Em breve Os guerreiros Vai estar aí Na Iparana Fazendo um vídeo aí Com o nosso amigo Irmão Fábio Do Pesca com Jesus Tá aí Tá aí Tá aí Os terceiro colocado aí Chegando Então é isso aí Daqui a pouco A gente volta aí Pra fazer mais aí Valeu Aí galera Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Terceiro lugar Aqui A turma Tá lá No braço Terceiro lugar E o quarto lugar Aqui rapaziada Lembrando aí Que o quinto Foram cinco embarcações Mas o quinto lugar Acabou que Acabou que Acabou que Aconteceu um acidente E a tranca Acabou quebrando Mas é assim mesmo Faz parte Então daqui a pouco Eu tô de volta Pra mostrar o resto Valeu Bom meus amigos Como eu falei Pra você No início do vídeo aí Que Esse evento Que acontece aqui É É um atrativo Para os outros pescadores De outra praia Chegaram aqui Até a gente Pra poder prestigiar Aqui o nosso evento Então a gente tem A presença Ilustre aqui Do nosso amigo Aqui Nosso irmãozão Grande amigo aqui Mexe Francisco Do Pesca e Adrenalina Aqui no Nossa Praia do Iguape Me encontro aqui De amigo né Tava com um tempinho Que a gente não se via E aí Mexe Francisco Manda aqui Um alô pra rapaziada aí E aí galera É É um prazer De conhecer Nosso amigo O Gilmar E o Dedinho de Ouro Aí né É o Gilmar Seu Já sei lá Eu bodei o nome Do Zão Mas é dois feras aí É um prazer Conhecer novamente Nosso amigo aí E hoje eu vim É Comemorar aqui A corridinha Que tem aqui No Iguape A galera Dá valor Uma corrida E é isso aí E eu quero também Estar falando Aqueles que seguem O Pesca e Adrenalina Obrigadão Agradeço demais É isso aí Eu não Tive ausente No momento No canal Porque eu já falei Pro meu amigo aqui Que eu tô com Mais de uma semana Com o celular Travado Que ele Caiu E ofendeu A tela do celular Mas é isso aí É um prazer Conhecer nossos amigos aqui E aproveitar o gancho aqui Que ele também Tá conhecendo aqui O Pacheco Que tinha vontade Também de conhecer O homem aqui Sou fã Dos homens aí O homem aqui Aqui é de inspiração Pra inspiração A gente se inspirou No Francisco E o Pacheco Se inspirou na gente E aqui tá o Digamos que a geração junta E é isso É que a gente Tem o privilégio E o prazer Que a gente Se vê Cada amizade Não é toda vida Não é todo momento Mas a gente Tira um momento Pra tirar A amizade da gente E é isso aí Família Obrigado a todos Um prazer nosso Valeu rapaz Daqui a pouco A gente vai bater Trocar uma ideia aqui Daqui a pouco Eu volto aí Pra mostrar mais pra vocês Valeu Bom meus amigos Tá aqui a Depois do evento Aqui encerrado Mas Fique a festa aqui Tem uma galera boa aqui Os pescadores aqui Nosso grande amigo aqui João Miguel Filho pescador gibi Aqui Que eu robo Tem ele no vídeo Aí É isso seu querido Aqui o Teca também Pescador também Inscrito no canal A galera tá tomando Aqui uma cervejinha Passa aí no canal Aqui Que é o meu amigo Dedo É o amigo Dedo Meu melhor amigo Da vida É verdade Aí tudo só um pescador E aqui E aqui é o João Miguel É inscrito O pai dele assiste os vídeos Eu filmo o pai dele lá no mar E ele fica assistindo os vídeos Ele gosta muito É o pai dele Que é o mestre da jangada Que é da pescaria da bunda Fala aí meu amigo Fala Meu pai é o mestre da jangada Fala Meu pai é o mestre da jangada É o gibi Diz Gibi Pois é Valeu Diz Valeu Aí fica o registro aí Rapazes A família aqui A família veio prestigiar o evento aí Valeu Valeu Falou Então é isso aí meus amigos Daqui a pouco a gente volta Pra mostrar mais pra vocês Valeu É dois papai Bom meus amigos Nós estamos aqui de volta Vim aqui fazer a encerração do vídeo Nessa barraquinha aqui Da dona Fátima Uma barraquinha aqui Muito querida pros pescadores Estamos aqui com nossos amigos aí Todo mundo em um momento de confraternização Com a palavra aqui O nosso amigo Albinho Aí saí mesmo Porque nós Ajeitemos Ajeitemos Mas Fomos sair Nós lá pra valer Uma virada Aí a tranca Acho que a tranca aqui Virou pro rima da tranca Acho que porque quebeu né Aí saímos de novo Nós ríamos de novo Nós disse que não íamos Aí de lá pra cá Nós vinha na frente A gente estava naquela embarcação lá A embarcação lá que quebrou a tranca Eu filmei ela lá chegando sem vela Aqui foi o cara patrocinador da banda Colaborador aí pra realização do evento Sua esposa aqui O meu amigo Cadilota Aê Como é que tá o dedinho de ouro aí Cara de Lota Aqui o meu grande amigo do Mestre Francisco Também tá tendo a honra e o prazer De tá aqui com a gente Fazer uma inserção de ouro aí E com meus amigos aqui né galera Pois é Pois é isso aí É inscrito no canal aí Dos Guerreiros do Mar E do Pesca Drenalina Valeu Valeu Pois é isso aí rapaziada Tamo aqui já Cerrar o vídeo aqui Com essa imagem belíssima Aqui maravilhosa Da nossa querida Praia do Iguape Desde já eu agradeço o carinho Respeito de cada um de vocês Deixa o seu like Compartilha o vídeo Se Deus quiser rapaziada Essa semana Eu vou estar pondo o vídeo no canal aí Beleza E eu agradeço Cada um inscrito aí Por ter me acompanhado Durante esse ano aí De 2021 Foi um ano um pouquinho complicado Mas graças a Deus Com seus altos e baixos Deus abençoou E a gente conseguiu Vencer né E quem não conseguiu Concluir o ano Faz por virtude Dessa doença aí Que infelizmente Levou a vida de muita gente Quem perdeu algum membro da família Dediar meus sentimentos Mas é isso aí rapaziada Quando for Amanhã Se Deus quiser Se Deus me permitir Essa semana aí Eu vou estar gravando vídeo Pra vocês Beleza E desde já Eu quero mandar um Adiantamento Um feliz ano novo Deus abençoe A cada um de vocês E que esse ano que vem Se Deus quiser Tenha muita visgada Muita peixe grande aí Pra poder mostrar pra vocês Beleza Um forte abraço a todos Rapaziada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E lembrando aí Que Tô com os alunzinhos Anotados lá Quando eu tiver na pescaria Eu vou mandar um aluno De cada um de vocês Beleza Então é isso aí Valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui